Você também pode ter seu fliperama portátil da Rasp Games. A gente tá na época mais legal dos consoles, onde cada semana as empresas vão falando um pouco mais sobre seus videogames de nova geração. E a Sony, ela registrou a patente de um controle no dia 17 de outubro de 2019. Cara, é um controle em forma de anel. Dá uma olhada nessa imagem aí, que mostra a patente. Então, daí você fala assim, não, peraí, você vai colocar no seu dedo esse anel? Como pode? Será que é tão tecnológico assim? Na verdade, não. Ele tem o formato de anel, mas ele pode ser segurado com a mão. Ele tem o tamanho mais ou menos de uma mão aberta de uma pessoa bem grande. Tinha gente até especulando que esse poderia ser o novo DualShock pro Playstation 5, mas não. A gente sabe, já foi anunciado o novo DualShock, que vai ter gatilhos com força de tração. Então, o gatilho vai ser responsivo, ele vai ter um torque diferente, vai ter um peso e vai te empurrar seu dedo lá se você bater em alguma plataforma e tal. Eles não falaram o nome do novo DualShock, mas é bem possível que seja DualShock 5, né? Já que o Playstation continuou com o nome contra o Playstation 5 e o novo DualShock também. Mas isso aqui, o pessoal também estava especulando que seria algum dispositivo pra realidade virtual, pro Playstation VR. Mas na verdade é o seguinte, ele é muito parecido com um dispositivo já lançado no Japão, exclusivamente, que é o Toyo. Que é um controle, essas imagens que você está vendo aí no fundo são do Toyo. Que é praticamente um videogame infantil que ajuda as crianças a se interessarem mais por programação. Então, com esse controle, a criança consegue movimentar pros lados de maneira bem fácil e intuitiva pra mexer os dispositivos como uns robozinhos. Tem poucos botões e também tem todo um esquema de programação visual. Então a criança não tem que saber linha de programação, não. Ela consegue tudo intuitivamente controlar os robôs e fazer novas plataformas, tudo usando o bom senso infantil. Então a possibilidade mais viável é que a Sony esteja pensando em alguma coisa pra criança. Alguma coisa mais naquela pegada do Nintendo Labo, sabe? Vamos esperar pra ver se eles falam alguma coisa sobre esse controle esquisito em forma de anel. Rasp Games, o melhor fliperama portátil do planeta. Rasp Games, o melhor fliperama portátil do planeta.